Oh, 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 wait a minute I think I got my consciousness in the six diamond But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now with you Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai já quer sentar em mim Eu nunca vou se não Vou tirar sua louca Todas as vejo buenas Si vejo wrong, a blanca e a morena La mona, la mon comin Eat it up, eat it up, eat it up Like it's so a kitty cat Serve it up, serve it up, serve it up I can make a meeting up La mona, la mona, vox is late I'm boom it Haulin' ballin' Eeeeeeeeeee Vai É É Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau